Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de expectativa e realidade com as comprinhas da Shopee. Hoje eu vou compartilhar com vocês a decoração nova aqui na cozinha. Eu vou dar início, essa é a primeira parte, tá? Porque é a parte mais demorada, então eu vou compartilhar aqui com vocês tudo nesse vídeo. Eu já retirei toda a decoração, já fiz a limpeza. Temos uma tela em branco aqui pra dar início aí a nossa decoração. Eu já vou virar a câmera e vou mostrar aqui pra vocês que eu retirei tudo, só deixei esse vasinho aqui decorativo, tá? Que eu vou manter, mas eu só vou tirar e colocar na mesa ali pra fazer a decoração nova todinha com vocês. Porém, hoje é a primeira parte, então eu vou começar mostrando pra vocês aqui tudo que eu vou utilizar. Mas antes eu vou mostrar como está aqui e aí sim eu vou dar início aí. Lembrando que eu deixo as fotos do anúncio passando aqui do lado pra vocês verificarem o valor que está agora. E todos os links vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Vou deixar passando o arroba aqui lá do meu Instagram pra você que quiser ficar mais pertinho, me conhecer um pouquinho melhor. Vou ficar muito feliz em receber vocês por lá também. E a nossa coleção da Shopee também tem o linkzinho, vou deixar aí pra você que gosta de acompanhar as comprinhas e achadinhas que eu compartilho aqui no canal com vocês. Lá está tudo separado por categoria. Agora, sem mais, vem comigo acompanhar o Expectativa e Realidade de hoje. E antes de iniciar aqui o nosso Expectativa e Realidade, quero mostrar pra vocês aqui tudinho como é que está tudo perfeito pra iniciarmos a nova decoração. Eu retirei todo o papel de parede, retirei todas as decorações, só permaneci ali com as decorações do nicho, porém já está tudo limpinho por aqui. Aqui, mantive os quadrinhos, ali também mantive os trigos e aqui na mesa mantive o meu vasinho, tá? Mas já está tudo limpo, vou mostrar pra vocês aí capas hoje. Vamos deixar aqui já com aquela carinha nova pra receber a decoração aí nova que vem no próximo vídeo, tá? Mas hoje eu já vou dar início aqui a parte mais longa e aí nos próximos vídeos de decoração, eu vou finalizar a decoração que eu vou iniciar hoje com vocês, tá? Então, agora sim, vamos lá que eu vou começar a mostrar pra vocês os itens do nosso Expectativa e Realidade de hoje. E o primeiro item que eu vou compartilhar com vocês é esse kit com 20 placas adesivas. Já peguei uma aqui que eu abri pra compartilhar com vocês. Elas vêm do tamanho de 30 por 60. Essa aqui é a cor Onyx Pérola. Tem várias cores disponíveis nesse mesmo anúncio. Elas são adesivadas aqui. Tem uma textura até bem boa, tá? Ela não é muito fina. Tem um brilho maravilhoso, bem semelhante de um porcelanato. Eu vou usar ela aqui nessa parte da minha cozinha. Vou compartilhar com vocês aí o passo a passo. Só vou acelerar pra não ficar longo e vou mostrar o resultado, tá? Eu vou usar as 20, espero que dê aqui no espaço que eu tenho. Mas se não der, eu compro mais e continuo aí no próximo vídeo, tá? Mas acredito que dê aqui. Meu marido mediu e se eu conseguir aí não perder nenhuma, vai dar certo. Foi o valor de R$159,90, mas tem a partir de R$139,00 em outras opções também, tá? Vem 20 unidades, então, dessa aqui. A adesiva, você só retira aqui pra fazer a colagem ali. E eu vou compartilhando tudo aqui com vocês, tá? Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição e também no comentário aí fixado pra vocês darem uma olhadinha, tá? E ele é lavável aqui. Você pode passar aqui um paninho com produto, você pode passar uma guchinha aqui. que ele promete aí que dá certo, tá? Então, eu vou colocar aqui e mostro pra vocês aí o resultado. E eu já iniciei colocando elas aqui pra ver se eu ia conseguir preencher todo o meu espaço. E é pra dar certinho, tá? Então, eu vou iniciar aqui, vou colocar o celular no tripéu e vocês vão acompanhando aí o passo a passo. E aqui não tem segredo, então, eu já comecei tirando aqui essa parte de trás pra começar aqui a colagem, tá? Ela já é, então, autoadesiva aí, vem com a colinha que eu tô mostrando aí pra vocês. E eu vou dar início, mas eu vou acelerar aqui pra poder mostrar pra vocês aí tudo bem direitinho. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabei de finalizar aqui, eu demorei bastante, eu não achei tão fácil, porém eu fiz sozinha. Acredito que com o auxílio aí seja mais rápido, mas eu não quis esperar o meu marido chegar pra me auxiliar. Então, fiz sozinha aqui, gostei bastante do resultado, era exatamente essa cor que eu queria aqui pra ficar bem parecido ali com o tom da parede. Ali eu só trouxe até ali o cantinho da pia pra deixar ali como é realmente aqui. E aqui também eu deixei sem atrás da plantinha aqui, porque a cor combina também, tá? Eu não deixo só assim, por causa aí do rejunto que soltou bastante e teria que passar novamente. Então, vou mudando aqui, eu gosto bastante de mudança, então vou trocando aqui e vou compartilhando aí com vocês, tá? Aqui nessa primeira tomada, eu cortei ela com sobra e aí na hora que eu colei, ela já adere na hora aqui, tá? No mesmo instante você não consegue retirar novamente, se você tenta retirar, ela faz uma cola horrível ali pra tirar, então não aconselho aí você tentar tirar, tá? Você tem que medir bem direitinho aí e aonde você colar tem que ficar, porque na hora que você vai tentar retirar, ela fica aquela espuma colada aqui, então foi o que deu pra fazer, tá? Ali na outra já ficou melhor e a última ali que eu fiz também já ficou mais certinha, tá? Mas como eu falei, não sou expert no assunto, mas eu gosto de mudança e eu gosto de colocar a mão na massa, então pra mim tá ok, eu gostei do resultado, agora eu vou mostrar pra vocês aí a fita de LED pra nós darmos continuidade aí. O próximo item é essa mangueira de LED, ela tem 7 metros, mas nesse mesmo anúncio que eu vou deixar pra vocês, tem a metragem que você precisar, tá? A partir de 1 metro, ela vem assim, tem no branco quente, no branco frio e também no colorido, ela já vem aqui com o conector, com o fio aqui pra você colocar na energia, tá? Já vem adaptado, arrumadinho aqui, eu comprei ela com 7 metros, foi o valor de 108 reais, eu quero colocar aqui abaixo da minha pia. Já tô imaginando a lindeza que vai ficar, eu comprei no branco frio, porque eu queria essa luz branquinha mesmo, essa luz bem neutra ali, pra fazer as minhas decorações aqui na bancada, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aí, colocando ela direitinho, eu comprei uma fita, que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Comprei essa fita aqui, é da Adelbras, ela é uma fita estofadinha, é uma fita de espuma, tá? Eu vou usar essa aqui, eu comprei 4 metros, 2 rolinhos de 2 metros cada um, e o correto mesmo seria colocar a fita toda ali pra ela segurar bem. Mas como eu só tenho 4 metros de fita, eu vou intercalar ali pra ver como que vai ficar e eu mostro pra vocês. Depois, mais tarde, qualquer coisa eu retiro e coloco uma inteira, tá? Mas eu quis experimentar, essa ela é da marca Adelbras, e ela tem ali a medida de 12 milímetros por 2 metros, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu mostro pra vocês aí o passo a passo direitinho. Eu já mostrei essa fita no vídeo de comprinhas, e hoje eu vou mostrar a expectativa e realidade dela, se realmente vale a pena, se eu gostei, tá? Mas eu achei a qualidade dela incrível, ela tem aqui uma espessura bem boa, ó. Dá uma espessura de um dedo aqui, então, com certeza vai ficar maravilhosa aqui a iluminação, porque eu já vou preparar tudo pras decorações de Natal. No início de outubro eu já vou trazer a primeira árvore pra vocês, já vou montar com vocês a primeira árvore de Natal aqui do meu cantinho. Vai ter duas ou três, tá? Eu vou intercalar aqui pela casa, porque eu tenho já a nevada, que provavelmente eu vou usar na sala. E aí, as demais eu vou distribuir aqui as decorações, eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, essa fita de LED aqui já é o início aí das decorações, porque eu quero essa iluminação bem branquinha aqui pra minha fita. E aqui, como eu falei pra vocês, eu vou ir colando ali os pedaços de fita, essa fita é a fita banana, e eu vou colocar ali os pedaços bem grandes, e aí eu deixo alguns intervalos ali entre ela, pra que eu consiga aí usar as duas fitas aí e consiga preencher toda essa mangueira aí de LED, tá? Então, a mangueira é um pouco pesadinha, né? Então, eu preciso ali da sustentabilidade ali que segure, de fato, essa mangueira ali do jeitinho que eu quero aí na nossa decoração nova. E a mangueira de LED já está aqui instalada, colocadinha no lugar certinho. A medida deu aqui e sobrou, tá? Colei ela aqui. O certo seria ter colocado a dupla face inteira, tá? Mas eu só comprei dois rolinhos e eu já queria colocar. Então, finalizei aqui, mostrei pra vocês aí o passo a passo colocando ela. Não tem segredo nenhum e eu gostei muito do resultado. Vou afastar pra mostrar pra vocês, mas eu já vou mostrar com detalhes aqui no tour final também. Olha que lindeza. Eu gosto muito dessa luz, principalmente nessa cozinha que é mais escura, essa parte embaixo aqui. Essa luminosidade faz toda a diferença. E o próximo item aqui do nosso expectativa e realidade é a plaquinha do cantinho do café, que eu consegui quebrar quando eu fui retirar aqui da outra decoração. É assim, tá? No tom de dourada, isso aqui escrito cantinho. Aqui tem a palavrinha do e aqui o café, tá? É linda essa plaquinha, eu gosto muito. Ela é no tom de dourado, você consegue combinar com vários tons aí na sua decoração. Desse mesmo modelo tem na cor rosê e, se eu não me engano, na cor prata também. Além disso, vem com a xicarazinha aqui dourada também, tá? Foi o valor de R$39,90, ela é espelhada. Ela é no material aqui de plástico, mas fica linda na decoração, tá? Eu vou juntar direitinho aqui com a dupla face, vou colocar ali, vou mostrar pra vocês o resultado. Vou conseguir reaproveitar ela, tá? E eu vou deixar pra vocês as cores disponíveis aqui no ladinho e o linkzinho aí na descrição. Já coloquei aqui a fita dupla face, tá? Atrás deles e eu vou colar aqui. Vou tentar reaproveitar, porque eu consegui quebrar ele. Mas, acredito que com as fitinhas que eu passei aqui vai dar certinho, tá? Vou colocar o celular aqui no tripé e vou mostrar pra vocês. Tchau! 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 E eu já coloquei aqui a nossa plaquinha do cantinho do café e eu acho que ficou bem discreto aqui aonde eu quebrei os encaixezinhos, ó. Foi em dois lugares. Eu achei que ficou bem tranquilo. Olha que lindeza. Perfeito! E eu consegui aí reaproveitar como vocês viram. E o próximo item aqui da nossa decoração de hoje é esse tapete. Eu já compartilhei com vocês esse tapete no vídeo de comprinhas. Ele é na cor cinza. Ele vai fugir um pouco aqui da cor da minha decoração. Porém, é o que eu tenho pra colocar aqui hoje. Então, eu vou colocar. E quando eu puder comprar um bege aqui do mesmo modelo, eu vou comprar porque eu gostei bastante da textura dele, do pelo, tá? Do brilho. E a qualidade é incrível. Nesse mesmo anúncio tem na medida de 1 por 1,40. Na medida de 1,40 por 2. E de 2 por 2,40 que é a medida desse aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo da minha mesa de jantar. Pra realmente dar aquele aconchego a mais aqui na nossa decoração. E eu vou mostrar pra vocês aí ele bem de pertinho aqui no chão como é que fica. Eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que nesse mesmo anúncio tem os outros tamanhos e cores disponíveis também, tá? Então, eu vou deixar aí bem direitinho pra vocês. É de uma loja maravilhosa aí da Shopee. Uma loja indicada. Com certeza vocês vão gostar bastante ali das cores e dos modelos ali dos tapetes que tem nesse mesmo anúncio que eu vou deixar pra vocês, ok? O valor desse aqui foi o valor de 229, mas eu vou deixar pra vocês aí. Se você precisa aí de tamanho menor, vai ter também no mesmo anúncio que eu vou deixar. E outras cores lindas também. Aproximei aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aqui a costura muito bem feita. Aqui atrás ele é nesse material antideslizante. Não vai ficar dançando aí no seu piso. Ele é dessa marca de casa. Um tapete maravilhoso, tá? Eu comprei um bege ali pra outra cozinha. Mas eu achei que ele fica muito pequeno aqui, então eu vou usar lá na outra cozinha. Então agora eu vou colocar aqui e mostro pra vocês direitinho como é que vai ficar. Já finalizei aqui o tapete. Coloquei ele aqui mais pertinho da cozinha. Essa cozinha não é utilizada pra preparar refeições, então não tem problema com gordura aqui, tá? Esse tapete é bem fácil pra fazer a limpeza e manutenção. O pelinho dele é bem baixinho. Eu gostei muito. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui a barrinha dele, ó. O viés muito bem costurado. E aqui ele tem esse tecido aqui que não derrapa, tá? Antideslizante, que é antiderrapante. Que não vai ficar dançando aqui no piso. E esse pelinho aqui bem baixinho, bem fácil pra passar o aspirador, pra passar um paninho. Até um lencinho umedecido se derrubar alguma comida, algum alimento por aqui, tá? Então, coloquei aqui, mostrei pra vocês e vamos dando continuidade que já estamos quase finalizando essa primeira parte. Eu já quero mostrar a altura aí pra vocês. E o próximo item que eu vou compartilhar com vocês são as capas de cadeira. Eu comprei elas a quantidade de seis unidades, mas eu vou usar aqui nessa cozinha apenas quatro unidades, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei seis. Foi o valor de R$189, porém, é uma comprinha internacional. Aí, então, você precisa calcular a taxa também, tá? O kit está R$189. Eu vou deixar mostrando pra vocês, na sequência, o valor dela calculando com a taxa. No dia de hoje, que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Elas estão na cor bege, mas tem várias outras cores. Ali no anúncio até fala que ela é impermeável, mas ela é pra respingos, porque eu joguei bastante água ali, fiz o teste no canal com vocês e a água passou, tá? Então, se você procura uma capa impermeável, não é essa aqui, tá? Porque ela é apenas pra respingos. Se você for derrubar aqui, jogar uma quantidade grande de água, derrubar em cima dela, com certeza vai passar, tá? Porque eu fiz o teste, mas ela é maravilhosa, o acabamento dela é perfeito, ela fica muito linda na cadeira. Ela deu certinho aqui nas cadeiras de casa, vem o elástico aqui bem reforçado, que é o que prende ali no assento. A parte do encosto é bem costuradinha e nesse tom de beijinho claro, que lindo, que vai combinar super aqui com a minha decoração da cozinha, tá? Então, eu vou colocar aqui em todas as cadeiras junto com vocês e mostro o resultado. Duas eu vou guardar, porque eu comprei lá pra mesa da outra cozinha, mas como lá estão aquelas da Shein, então aqui eu vou usar essa, porque vai dar super certo aqui com a minha palheta de cores. Então, eu já coloquei aqui no carrinho, tá? Pra mostrar pra vocês o kit com as seis capas, no valor de R$189,99 na cor bege. Tem na cor, outras cores ali também, e na cor bege com quatro unidades está o valor de R$139,90. Eu vou calcular aqui com vocês, que é o kit que eu comprei, com seis. A taxa de importação foi de R$37,60, o ICMS é de R$46,21 e o frete foi grátis, porque eu apliquei um cupom de frete grátis, ok? Então, ficou o valor de R$272,52 e geralmente até três vezes é sem juros. E se a tua parcela dá aí a partir de R$50,00, você consegue parcelar a linha até dez vezes sem juros, tá? Então, eu vou deixar aí bem direitinho pra vocês, lembrando que você pode escolher ali a quantidade e as cores também. R$50,00, você pode escolher ali a quantidade e as cores também. Então, eu vou deixar aí. Então, eu vou deixar aí. E o resultado das capas de cadeiras ficaram aqui maravilhosas, capas lindas, deram todo um charme aqui pra nossa cozinha. Ficou uma perfeição, eu amei esse resultado, olha só que lindeza, vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Elas ficam perfeitas, ó. Aqui as costuras ficaram bem direitinho, aqui também nas laterais. Tudo muito maravilhoso, muito perfeito, a qualidade delas é excelente. Simplesmente, tenho que ser sincera com vocês, como fui sempre aí, que elas não são impermeáveis, tá? Pra respingos, elas até funcionam mais, como eu fiz aí o teste com água, vocês viram, quem viu aí no Expectativa e Realidade, que elas passaram a água, tá? Mas, por beleza, por estética e pra proteger, assim, de pó, de algum alimento, com certeza eu indico e recomendo, tá? Deixei aí pra vocês bem direitinho como que fica o valor delas, se for comprar aí no dia de hoje. E, com certeza, foi uma excelente compra, eu compraria novamente. E, como eu mostrei aí pra vocês, aqui embaixo eu já tenho uma capa que é no courino, que é bem antiga, que eu comprei na Shopee há anos atrás. Então, eu coloco ela por cima e a minha cadeira fica aí totalmente protegida, tá? Eu vou deixar pra vocês um link de uma de courino que tem na Shopee também. E aí vocês dão uma olhadinha lá se compensa pra vocês, o que vocês acham, tá? Mas, olha, ficou perfeita, deu toda uma elegância aqui diferente pra mesa. As capas aqui da minha, o estofamento aqui da minha cadeira, ele é beijinho assim, bem clarinho, e não tem como deixar sem proteção, tá? Sujaria muito, ia manchar e eu não acho que compensa em permeabilizar. Então, eu optei por comprar capas e assim eu posso ir variando, eu tenho as da Shem também. E aí vou dando cara nova aqui pras cadeiras, tá? E agora sim, com a nossa decoração aqui prontinha, quero mostrar pra vocês tudo com detalhes. Eu sempre gosto de ser muito transparente e fiel com vocês aqui nas minhas avaliações. Então, eu vou dar minha opinião sincera aqui sobre os itens que eu mostrei pra vocês aqui no Expectativa e Realidade, tá? E eu vou começar aqui falando pelas placas adesivas, tá? As placas adesivas, de fato, são lindas, tá? Eu gostei muito da textura, elas têm um brilho muito semelhante ao do porcelanato, porém, eu tive bastante dificuldade pra usar elas aqui, tá? Pra colar. Você precisa colocar bem do ladinho aqui, caso contrário, elas ficam tortas. A minha parede não é muito reta, tem imperfeições, inclusive, nos rejuntes aqui. Então, elas ficaram um pouco marcadas. Eu achei o grau de dificuldade alto, mas, assim, quanto a minha experiência, tá? Eu tive bastante dificuldade aqui pra colar, porque depois que você cola, você não consegue retirá-la, acaba rasgando, tá? Aqui aconteceu assim, ó. Ficou marcado, eu colei, fiz aqui o acabamento ao redor da tomada. Não me recordo se gravei aí pra vocês essa parte, tá? Mas, na hora que eu fui tentar consertar aqui pra ficar reto, ia rasgar. Então, eu tive que optar por deixar assim. Não por perder a placa, porque sobraram ali umas duas placas. Simplesmente pelo fato aqui de quando você vai retirar, essa placa, ela é estofada, ela parece uma espuma atrás. Vou mostrar pra vocês aqui, vou pegar uma. Aqui, ó. Elas são assim, estofadinhas aqui atrás. Ó. É como se fosse mesmo uma espuma, tá? E aí, se você tentar colar e descolar, ela rasga. Ela solta essa parte da espuma. Então, não tem condições. Aonde você cola, ela você precisa deixar, tá? Então, se é numa parede aí, bem lisa, que não tenha muitas, muitos acabamentos, como aqui na minha, é mais fácil. Porém, aqui, quando tem tomadas, quando você precisa fazer alguns desvios, como aqui, ó. Aqui, ó, é um exemplo que eu colei e fui tentar tirar. Ficou aqui a cola, ó. Tá? Aí, isso aqui com querosene sai. Mas eu tô sem querosene aqui em casa, então, acabei deixando assim, tá? Mas, ó, teve vários lugares que eu não consegui encaixar bem. E é onde eu tentei tirar, ó. Aqui também, nas tomadas, eu tentei tirar. Eu quase rasguei a placa. E aí, a dificuldade pra tirar, eu achei enorme. Eu tive que raspar com a faca, tá? Eu até cortei algumas partes aí, porque ficaram longas. Aqui também, ó. Eu tentei descolar, então, ó. Ela ficou aqui, a parte da borracha solta. Ó. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá? Eu deixei até sem forçar aqui, porque vai acabar colando por causa dessa parte. Mas é onde eu tentei tirar, ó. Tá? Então, assim, se você quiser comprar essa placa, ela é boa. A qualidade dela é boa, sim. Em questão de estética, acabamento, eu achei que ficou lindo. Assim, bem de longe, nem aparece as imperfeições, tá? Mas eu preciso ser honesta com vocês. Então, se você quiser comprar, e você tem mais prática aí, você gosta de fazer esses trabalhos manuais, você vai se dar melhor que eu. Mas, pra mim, confesso que não deu muito certo, tá? E a minha opinião sincera, pra colocar numa área, assim, com bastante recorte, eu não colocaria novamente, tá? E, com certeza, eu vou demorar pra tirar, porque eu sei que eu vou ter dificuldade pra poder retirar toda a cola ali, como eu mostrei pra vocês. Então, ela é, sim, muito boa, qualidade, linda, perfeita. Ficou bem maravilhoso aqui, embora eu não sou profissional nesse assunto, mas, é, tive aí dificuldade, como eu falei pra vocês, e acho que não colocaria novamente, tá? Então, ficou lindo aqui demais, mas eu preciso ser sincera, tá bom? E, agora, sim, enquanto a plaquinha decorativa é maravilhosa, tá? Ela só quebrou no eu retirar a outra, porque eu acabei forçando, eu deveria ter posto aqui, por baixo, uma espátula pra tirar e não ia quebrar, né? Porque é uma peça frágil, uma peça barata, mas dá todo um charme, uma elegância aqui pra decoração. Então, a plaquinha do cantinho do café, com certeza, eu compraria novamente, ela é maravilhosa, quando ela danificar, estragar mais, que não dê pra usar, com certeza, vou comprar novamente. Assim como a fita de LED, que eu achei a qualidade excelente, se algum dia eu for tirar ela pra colocar novamente, eu vou preencher ela toda de fita aqui, tá? Se ela acabar soltando, ó, a fita é boa, vou deixar aí o link dela também pra vocês, porém, eu deveria ter comprado três. Que aí ia ficar mais preso, mas eu amei essa iluminação aqui, abaixo, eu tenho certeza que vai fazer um diferencial aqui na nossa decoração. Que em breve eu vou decorar aqui já pensando na decoração de Natal com vocês, tá? Já pra ir dando ideias aí pra vocês, então aguardem aí, que eu preciso aguardar chegar algumas comprinhas, que são pra decorar aqui. Então, assim que chegar tudo, eu vou compartilhar com vocês nas comprinhas, e aí depois nós vamos fazer as decorações aqui já de Natal. E quanto ao tapete, ele é maravilhoso, eu recomendo. Como eu falei, eu deveria ter comprado um maior, só que o próximo é de três metros, aí ia sobrar muito, eu ia ter que dobrar. E eu não gosto dessa parte de dobrar, porque depois fica enrolando o tapete aí nos cantos. Então, assim, eu achei que ficou bem bom, bem maravilhoso, embora ele é uma cor escura, mas como tem preto ali na bancada, eu acho que deu certo também, tá? Mas quando eu puder comprar um bege pra pôr aqui, eu vou comprar, e aí quando suja eu já tenho um pra trocar, tá? Ah, vou deixar aí pra vocês também, tem outras cores disponíveis, como eu falei. As capas de cadeira, não preciso nem falar, são maravilhosas, perfeitas, elas ficaram direitinho aqui em todas as cadeiras. Eu tenho duas sobrando, que eu comprei esse kit pra colocar lá na mesa de seis lugares, mas agora eu quis trazer pra cá por causa da proposta que eu vou fazer aqui de Natal, mais clarinho. Então, eu já quis trazer essa proposta pra cá, tá? Elas ficaram lindas aqui, elas ficam bem direitinho, bem esticadinhas, ó. Bem fácil pra você colocar, e a cor delas é a cor bege, tá? Então, agora sim, mostrar o tourzinho aqui final, e aí já me despeço de vocês. Tchau, tchau. E a nossa decoração, expectativa e realidade da cozinha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foram poucos itens aí, mas eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar alguma dica dessa aí no seu cantinho. Itens maravilhosos que fizeram toda a diferença aqui na nossa decoração. E espero muito ter motivado, ter inspirado você aí a também dar aquele jeitinho, deixar sua casa mais linda, mais arrumada, organizada. Dar aquele jeitinho que eu sei que você, assim como eu, também ama, tá bom? Gratidão pra você que ficou até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado, um beijão no seu coração. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo!